Protegida. Liga que você vai ver, é muito legal. E a creche Estela Mares Corrêa Carneiro, lembra dela? É aquela de Ponta das Canas, infestada por ratos, aquela confusão toda. Deve ter as aulas retomadas na unidade. Isso ainda não aconteceu nessa graça, demorou mais do que se imaginava isso aí. Pois é, Polito, muita limpeza tem que ser feita por lá, inclusive no entorno, né? Segundo a Prefeitura, hoje será feita novamente uma higienização total da creche que fica no bairro Ponta das Canas. A tendência é que o atendimento seja retomado amanhã, quarta-feira. A Secretaria de Educação aqui da capital informou que está acompanhando todas as ações para o extermínio dos ratos lá no Núcleo de Educação Infantil. Nesses cinco meses, segundo a Secretaria de Educação, foram colocadas mais iscas com veneno, outras estratégias de captura de roedores e também a limpeza do entorno dessa unidade, essa limpeza que foi feita pela CONCAP. Foi agendada também uma reunião com a empresa responsável pela desratização para solicitar novas providências lá na unidade. Denúncias que a gente trouxe, né? Chegaram para a nossa produção através dos pais de alunos que estavam preocupados. Teve a interrupção total aí da creche por mais de uma semana. Agora a expectativa é de que as aulas sejam retomadas amanhã, quarta-feira.